Fala, galera do canal É Militar, Sargento Caique falando. Hoje eu vou fazer um vídeo completo ensinando você a calcular a sua média no concurso da ESA. Como calcular a sua média no concurso da Escola de Sargento das Armas do Exército, tá? Bom, pessoal, eu fiz a prova da ESA lá no ano de 1911 e 2012. Fiz duas vezes a prova. Na primeira vez eu fiquei reprovado, tentei de novo. Na segunda vez eu consegui passar no ano de 2012. E na minha época, a prova da ESA tinha 36 questões. Eram 12 questões de matemática, 12 questões de língua portuguesa, onde dentro dessas 12 questões de língua portuguesa tinha literatura, tá? 6 questões de história do Brasil, 6 questões de geografia do Brasil e uma redação. Na minha época, diferente de agora, a redação, a nota dela entrava na média, tá? Pro somatório ali da sua nota, tá? Hoje em dia as coisas mudaram. Como que tá a ESA de 2021 pra cá, né? E como a prova provavelmente vai se manter pros próximos anos. A prova da ESA é uma prova que tem 50 questões, mais uma redação. A redação, vou começar por ela, a nota da sua redação não entra na sua média do concurso. A redação só serve pra uma coisa. Dizer se você tá apto ou inapto no concurso. Só isso. Ah, Sargento Caio, e se eu tirar 10 na redação, muda alguma coisa? Não. Você tem que tirar de 5 a 10. Apto, se você tirar de 5 a 10. Inapto, tirei 4.9 na redação e gabaritei as 50 questões objetivas. Lembrando, questões objetivas são aquelas de marcar X, tá? Tirou 4.9 na redação, gabaritou as 50 questões, está eliminado do concurso, tá? Então você tem que tirar no mínimo 5 na redação. Já as 50 questões que caem na prova, são 14 questões de português, onde dentro dessas 14 questões de português, podem cair algumas questões de literatura. Tem ano que cai uma, tem ano que cai duas, tem ano que cai três. No ano de 2024, foi um ano atípico, caiu 5 questões das 14 de português que foram de literatura. Então tivemos 9 questões puramente da língua portuguesa e 5 questões de literatura do Brasil, tá? Então são 14 questões contando a matéria de português. Matemática são 14 questões também. Em inglês são 10 questões e humanas conta como uma matéria só. Dentro dessa matéria tem história do Brasil e geografia do Brasil, onde 6 questões são de história do Brasil, 6 questões de geografia do Brasil. Beleza, fiz essa introdução, expliquei como que funciona a prova hoje em dia. O concurso da ESA, você tem 4 horas para fazer essa prova, né? Tudo certo. Como que você calcula a sua média nesse concurso? Você vai pegar o número de acertos em cada prova, tá? Em cada matéria, vai multiplicar por 10 e vai dividir pelo número de questões em cada matéria. Pô, Sargento, aí você me complica. Aí você flexionou o verbo, não é assim que o Ronaldinho falou? Aí você deixou tudo mais... Calma, calma. Não, pessoal. É muito fácil. Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que português tem 14 questões? Português. Português conta como uma matéria só. Independente se caiu 3 de literatura das 14, 5, 1, conta como uma matéria que é língua portuguesa. Beleza? Então tem 14 questões lá em português. Só que você acertou 10 questões, tá? Você vai pegar o número de acertos que você teve das 14, que foi 10, vai multiplicar por 10. Ah, Sargento, esse 10 é fixo? É fixo, tá? Esse 10 aqui é fixo na forma. E vai dividir pelo número de questões, que é 14. Tem 14 questões nessa prova. Beleza. Divide aí, Abrantes, pra mim. 100 por 14, pra gente descobrir qual é a média dessa pessoa aqui em língua portuguesa. 7.1428. 7.1428? Então, quando você acerta 10 de 14 em português, a sua média é 7.1428. Quando você acerta 10 de 14 em matemática, que também tem 14 questões, sua média é 7.1428. Estamos entendidos? Vamos fazer uma outra simulação aqui, Abrantes. Seu número... Ó, vamos pegar aqui, ó. O número de acertos vezes 10, dividido pelo número de questões, o NQ. Número de acertos na prova de... De matemática agora, que tem as mesmas 14 questões. Você acertou 12. O número de acertos foi 12. Você multiplica pelo 10, que é fixo, e divide pelo número de questões, que é 14. Isso dá 12 vezes 10, 120, dividido por 14. Faz aí, Abrantes, pra mim, por favor. 120 dividido por 14. Qual é a média de uma pessoa que acerta 12 de 14 em matemática? 8,57142. Vamos lá, beleza. 8,571. Essa é a média de quem acerta 12 de 14 em matemática. Tá? Beleza. Isso aqui é quando você tem a prova de português ou matemática que tem 14 questões. Beleza? Mas vamos considerar agora a prova de história e geografia. A prova de história e geografia conta como uma matéria só, que é humanas, e ela tem 12 questões. Se você acertar o número de acertos, isso aqui, ó, NA, vamos repetir aqui pra gente fixar, vezes 10, dividido por NQ. Beleza? Vamos lá. Isso aqui é igual. Você acertou 9 de 12 em história e geografia. Então você acertou 9, vai multiplicar pelo 10, repete, e divide pelo número de questões. Agora aqui é 12, ó, não é 14 mais. Então isso aqui vai ficar 90 dividido por 12. Isso dá 7,5. Confirma aí pra mim, Abrantes. Confirma aí. Então a sua média em história e geografia, se você acertar 9 questões, é 7,5. Se você acertar 7, tu vai trocar o 9 pelo 7. Mantenha o 12 aqui embaixo. Acertou 12. 12 vezes 10, 120, dividido por 12, 10. Então tu acertou 12 de 12, a sua média é 10. Beleza? Aproveitando aqui, pessoal, esse momento do vídeo, se você não é aluno do Eu Militar ainda, vou deixar um link aqui na descrição com o nosso curso preparatório pra ESA, sempre atualizado, sempre entrando novas questões, correção de redação, videoaula, PDF, a trilha completa, do zero até a sua aprovação, com todas as matérias do edital. Uma plataforma única e completa que já aprovou mais de 4.900 alunos em concursos militares. Beleza? Então, link aqui na descrição, entra lá. Bom, pessoal, falei da nota de português, falei da nota de matemática, falei da nota de história e geografia, agora vamos falar de inglês. Inglês é a mais fácil de todas na ESA. Por quê? Porque em inglês tem 10 questões na prova. Então, o número de acertos é igual à sua média. Então, vamos lá. Funciona a fórmula do mesmo jeito. O número de acertos vezes 10, dividido pelo número de questões. Só que aqui, se você acertar uma questão na prova de inglês, você multiplica aqui por 10, que é fixo na fórmula, e o número de questões na prova é 10. 10 dividido por 10... 1 vezes 10, 10. Dividido por 10, 1. Então, a sua média foi 1 se você acertou 1. Se você acertou 2, a sua média é 2. Se você acertar 10 questões, sua média é 10. Se você acertar 8 questões, a sua média é nota 8. Beleza? Está explicado aqui? Agora, como que você calcula a sua média no concurso? Eu expliquei por matéria agora no concurso. Olha como é que funciona. Você vai pegar a sua NP. O que é isso? Nota de português. Vai somar com a sua NM, que é a nota de matemática. Na verdade, essa nota, pessoal, quando eu coloco aqui, é só a média, tá? Que a gente calculou aqui. Beleza? Você vai pegar a sua média em humanas. Então, vou botar um NH aqui. E, por último, um NI. Que é a média de inglês. Beleza, você vai somar. Lembra que a ESA tem 50 questões, mas ela conta como 4 matérias. Uma matéria é português, a outra é matemática, a outra é humanas, que conta 6 de história e 6 de geografia, mas conta como uma matéria só em inglês. E vai dividir por 4. Então, vamos fazer uma simulação aqui básica, tá? Vamos imaginar um aluno que ele acertou... Coloca aí, Abrantes. 110 dividido por 14. Ele acertou 11 em português. Vai pegar 110 dividido por 14. 7,85. Beleza. 7,85. Ele acertou 11 de 14 em português. Em matemática, tem 14 questões também, Abrantes. 12, 120 dividido por 14. Ele acertou 12 em matemática. 8,5714. Mais. História e geografia, ele tirou 7,5 de média. Por quê? Porque ele acertou 9 de 12. Então, a média dele foi 7,5. Já ensinei como é que calcula. Em inglês, ele acertou 8 de 10. A média dele, então, foi 8. Lembra que em inglês, o número de acertos é igual à sua média. Você vai dividir isso aqui tudo por 4. Tá aparecendo bem no vídeo aí pra eles, Abrantes? Beleza. Vamos somar aqui, Abrantes, pra eles? Você vai somar agora todas essas médias e dividir por 4. Essa vai ser a sua média final no concurso. Então, eu simulei um aluno aqui que acertou 11 em português, 12 em matemática, 9 em história e geografia e 8 em inglês. Ele acertou 12 com 8, 20. 9 com 11, 20. Ele fez 40 acertos na prova. Beleza? Qual foi a média dele, Abrantes? 7,85 mais 8,57. Então, 7,85 mais 8,57 mais 7,5 mais 8 dividido por 4 dá quanto? 7,98 é a média final desse aluno no concurso. Bom, pessoal, esse é o vídeo mais completo e mais explicativo que eu já fiz aqui no canal pra explicar como calcular sua média da ESA. É muito simples, mas eu quis tirar todas as dúvidas. eu fiz por matéria e depois eu fiz a média final, tá? E muita gente fala, mas sargento, eu tenho que tirar 5 em cada matéria pra passar? A média de cada matéria é 5? O mínimo? Pessoal, a ESA adota o sistema de medianas. Como é que funciona a mediana? Vamos pegar por matéria, tá? Imagina que 5 alunos fizeram a prova da ESA, beleza? Na matéria de matemática, essas foram as notas. Então a mediana em matemática foi 4, beleza? Agora imagina que 6 alunos fizeram a prova. 6 alunos. Aí, um tirou 1, o outro 2, o outro 3, o outro 4, o outro 5, e o outro 6. Tem 6 aqui, né? Então você vai pegar os dois termos aqui do centro, porque não tem um termo central, quando você tem números pares de alunos que fizeram a prova. Imagina que isso aqui é a prova de matemática. Você vai somar o 3 com o 4, vai dar 7, dividido por 2. A mediana foi 3,5 nessa matéria. É simples assim, tá? Então é assim que calcula, que a ESA calcula a mediana. Mas o que é importante nisso daqui? Você observa que a nota está na ordem do maior para o menor certinho. A ESA vai pegar todos os candidatos, vai pegar a menor nota até a maior. E ela vai ver, beleza, tivemos 1.001 candidatos, um exemplo. Então é um número ímpar. Ele vai pegar o termo central, esse termo central é a mediana. Ah não, deu 1.000 alunos, então é um número par. Vai pegar os dois termos do centro, vai somar e dividir por 2 e vai encontrar a mediana. Beleza, pessoal? Então não se esqueça, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo. O link do nosso curso preparatório ESA 2025 está aqui na descrição. Seja aluno do Eu Militar, nosso curso está muito completo, muito atualizado para 2025, 2026. Esse vídeo aqui com certeza vai chegar em muita gente, vai ajudar muita gente. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui qual é a arma que você vai escolher na ESA. Infantaria, artilharia, comunicações? Deixe aí no comentário. Tamo junto, máquina de papiro.